Olá, um bom dia para você, meu querido amigo, irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor esteja te acompanhando por onde quer que você for. E hoje o texto para a nossa reflexão, ele se encontra no livro de Atos, no capítulo 27, e o versículo que nós iremos ler é o verso 20, onde nós lemos da seguinte maneira. Nem o sol, nem as estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Quem está dizendo aqui essas palavras é o evangelista Lucas. O apóstolo Paulo, ele já estava praticamente no final de sua vida. E ele foi convocado para ir até Roma e ali ele seria julgado pelos governadores de Roma. Inclusive, Nero estaria presente nesse julgamento. Porém, ele estava com a sua saúde bem abatida e foi encaminhado para ir junto com ele um rapaz chamado Lucas, que era um médico, que também é o escritor do evangelho de Lucas e o livro de Atos que foi escrito por ele também. Então, eles estavam indo e de repente o tempo começou a se fechar no navio. Havia 276 tripulantes nesse navio. E as ondas começaram a se tornar fortes. Então, o apóstolo Paulo, ele aconselhou o capitão do navio para que eles desviassem a rota que estavam indo para que não sofressem os danos da tempestade. O capitão não quis dar ouvidos ao apóstolo Paulo e decidiu continuar a jornada. As ondas começaram a se tornar mais fortes. A tempestade, ela se tornou muito forte de maneira que o que aconteceu? Aconteceu o pior. Aquele navio, ele veio a naufragar. Então, aquelas pessoas ficaram ali à deriva, no meio do mar. Mas, pela bênção de Deus, nenhum dos 276 tripulantes perderam suas vidas. Todos eles foram parar em uma ilha, foram salvos, depois conseguiram serem rebocados e chegaram em segurança até a cidade de Roma. Ali, depois, o apóstolo Paulo, ele foi julgado, infelizmente foi condenado e ele teve a sua morte decretada naquele local. Mas, uma coisa que nós podemos aprender dessa história é que eu e você, como cristãos, como servos de Deus, como seguidores da palavra do Senhor, nós não estamos livres de termos que passar por tempestades na nossa vida. As tempestades, elas acontecem. Às vezes, você que está aí nos ouvindo, está passando por uma tempestade na sua vida e, às vezes, você não sabe como resolver, como sair dela. Eu faço um pedido para você, meu querido amigo e minha querida amiga. Nós temos, na nossa embarcação da vida, uma pessoa que tem o poder de acalmar as tempestades. Jesus Cristo. E, quando você lê os evangelhos, nós vemos ali algumas histórias de Jesus indo ao auxílio dos seus discípulos. Algumas vezes, ele acalmou o mar que estava tentando destruir a vida de seus seguidores. E eu tenho certeza que ele pode acalmar a tempestade pela qual você possa estar atravessando a nossa vida. Nós estamos no meio de um barco nesse mundo e nós estamos rumo à nossa pátria celestial, ao nosso porto feliz. E, talvez, durante a nossa jornada, tenhamos que enfrentar algumas tempestades. Mas uma coisa é certa. O guia, o capitão, aquele que está ao leme, ele é poderoso para enfrentar toda e qualquer tempestade que tenhamos que atravessar. Então, não desista. Continue firme. Se agarre e confie nas palavras do capitão que pode acalmar todas as tempestades da sua vida. E eu tenho certeza que você vai chegar ao porto e vai conseguir encontrar a paz, a felicidade e a salvação que é prometida para cada um dos seguidores de Cristo. Então, que Deus te abençoe. Que Ele te ajude e que você permaneça fiel, feliz e firme nos caminhos, atravessando todos os obstáculos, que você vai ser um grande vitorioso. Um grande abraço e que Deus te ajude. Vamos orar? mais uma vez, mais uma vez, ó Deus, estamos na Tua presença para lhe agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede o privilégio de respirar sobre esse planeta. Abençoe-nos, ó Deus, nos ajude a enfrentarmos os problemas do nosso dia a dia. sabemos, ó Pai, que como cristãos nessa terra enfrentamos muitos desafios, muitas lutas, às vezes, ó Deus, ondas gigantescas de problemas vêm sobre nós e temos com o nosso barquinho, ó Deus, que atravessar, mas sabemos, ó Pai, que com Jesus Cristo tudo será possível. Sabemos que com Ele, ó Deus, as ondas, elas não irão nos engolir. Sabemos que com Jesus Cristo o nosso porto, Ele vai ser conquistado através de uma navegação segura. Portanto, ó Pai, fique conosco, nos ajude, seja o nosso capitão, esteja ao leme de nossa vida e assim chegaremos com segurança ao nosso destino final. Nos abençoe, nos dê um grande dia na Tua presença, perdeu os nossos pecados, pedimos por Jesus o nosso Senhor. Amém, ó Deus, amém, ó Pai. Um grande dia para você, meu amigo, que as bênçãos de Deus estejam ao seu lado. Não se esqueça, compartilhe aí para que outras pessoas recebam as nossas bênçãos também. Se inscreva aí com apenas um clique no nosso canal ative o sininho para as meditações estar todos os dias chegando até você e tenha aí um dia feliz e maravilhoso na presença do Senhor. Até a próxima meditação que Deus te abençoe. Amém. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto